Não é você que diz, o homem tá sempre mentindo Eu nunca namorei, você que namora comi Eu nunca namorei, você que namora comi O homem tá sempre mentindo Eu nunca namorei, você que namora comi Casado eu to bem, choteiro to bem melhor Só botar, 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 só botar na aspiranha tendo Copal na chota senta, copal na chota desliza 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 Não é você que diz, homem tá sempre metido Eu nunca namorei, você quer namorar comigo Eu nunca namorei, você quer namorar comigo Ó pedido do Bielbit, pega a visão Esse é o Bielbit, vai só tu mandelão Esse é o Bielbit, vai só tu mandelão Não é você que diz, homem tá sempre metido Não é você que diz Eu nunca namorei, você quer namorar comigo Eu nunca namorei, você quer namorar comigo Não é você que diz, homem tá sempre metido Não é você que, homem tá sempre mentindo Eu nunca namorei você que namoro comigo Eu nunca namorei você que namoro comigo Casado eu tô bem, solteiro, tô bem melhor Casado eu tô bem, solteiro, tô bem melhor Sobota, 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 está na aspirinha tendo Copa ou na chata senta, copa ou na chata desliga Copa ou na chata senta, copa ou na chata desliga Com pau na chota, senta a copa na chota, desliza Com pau na chota, senta a copa na chota, desliza Não é você que diz, homem tá sempre metido Eu nunca namorei, você que namora comigo Eu nunca namorei, você que namora comigo Ó pedido do Bielbit, pega a visão Esse é o Bielbit, vai, só tu mandelão Esse é o Bielbit, vai, só tu mandelão O Bielbit, vai, só tu manda